Os trabalhadores nos bancos representam 24% dos afastamentos causados por doenças mentais e comportamentais no país, apesar de serem apenas 1% da força de trabalho. Nos últimos cinco anos, o número de afastamentos nos bancos cresceu 26,2%. Esse setor bancário é ainda caracterizado como um setor de grau de risco 1, mesmo sendo o oitavo setor com o maior número de afastamentos acidentários pela INSS. 6% dos bancários na Caixa estão afastados por saúde. Desses 6%, gente, 83% o motivo é doença mental, desde depressão, síndrome de burnout, ansiedade. Então é um número muito expressivo, muito alarmante. Mesmo com números tão expressivos, a subnotificação de casos de doenças no setor bancário é significativa. Quando a empresa, o setor, não reconhece o adoecimento, significa que nada é feito para melhorar as condições de trabalho, para adequar as condições de trabalho e evitar que aquele cenário de adoecimento continue acontecendo. Os bancos hoje são grandes subnotificadores. É certamente um dos setores de atividade que estão no topo dessa subnotificação e temos, felizmente, sindicatos bastante ativos e que buscam fazer essas notificações. Mas não é suficiente porque o impacto efetivo no meio ambiente do trabalho, ele depende do reconhecimento do adoecimento pela empresa para que, de fato, melhorias sejam implementadas. Ficam na fila virtual meses para acessar os direitos previdenciários, enfrentam a dificuldade de ter seu adoecimento reconhecido como relacionado ao trabalho. O que, no caso das doenças musculoesqueléticas e psíquicas, deveria se dar automaticamente por lei, pois o decreto 3048-99 define que esses adoecimentos são mais frequentes no ramo bancário do que no conjunto dos demais ramos econômicos. Há uma tentativa de se afirmar que os bancários adoecem psíquicamente porque o mundo está confuso e que, afinal, todos têm problemas psíquicos e a depressão é a doença do cego. Tenta-se, com isso, mascarar o importante papel que o trabalho exerce sobre a saúde das pessoas e as características do trabalho bancário são especialmente adoecedoras, como várias pesquisas mostram. A imposição de metas exageradas aos trabalhadores foi também vista como fator de adoecimento. As metas que são abusivas mudam toda hora, tem pressão para exercê-lo, o assédio moral é consequência disso. E aí tem o sistema de avaliação, se tu não bate a meta, tu é mal avaliado, tu pode ser demitido ou descomissionado e diminui a tua remuneração. Então é um mecanismo que enlouquece, adoece, que faz um profundo sofrimento nos ambientes de trabalho. Eu presenciei o que meu pai também passou na época que foi bancário e quando saiu do banco era porque estava adoecido totalmente, mentalmente, e queria viver um pouco mais de uma forma saudável. Então tem todo o meu apoio aqui nas demandas que a gente vai construir dentro dessa audiência pública.